Um abraço apertado na pequena Sara de 8 anos para matar a saudade. Foi doloroso demais, porque eu não tinha notícia, não tinha paradeiro, não sabia, não tinha endereço, nem nada. Eu não sei nem descrever como é que está sendo a minha reação, sabe? O outro filho de Paulo, Isaac, de 5 anos, também voltou para casa e foi logo para a escola. Um cunhado de Paulo trouxe as crianças de Lagoa da Prata, a mais de 250 quilômetros de Patos de Minas, depois que a mãe saiu de casa com os meninos. Após 10 dias sem dar notícias, a mãe resolveu atender as ligações da família e dizer onde estava com os filhos. Ela resolveu passar o endereço para o irmão dela e eles, com a ajuda do amigo meu, do deles, eles foram lá e trouxeram as crianças e fez tudo conforme o que exige, não foi nada assim. Eles não chegaram lá de supetão, eles comunicaram a polícia, eles comunicaram o pessoal do conselho. Então teve todo um processo, não foi? E ela estava certa de que ela abriria a mão da guarda das crianças. Durante o desaparecimento da esposa, a justiça determinou que o pai ficasse com a guarda provisória dos filhos assim que eles fossem encontrados. A mãe disse que está na casa de amigos e não irá voltar para casa. Segundo o advogado de Paulo, ela poderá responder civilmente por ter saído de casa levando os filhos. Paulo continuará tendo apoio da sogra para cuidar das crianças. Existe em curso agora uma ação de guarda para poder apurar essas condutas que foram praticadas e que geram, no nosso entender, a configuração da alienação parental. Com isso, a mãe pode receber desde uma advertência, mas pode receber aplicação de multa, reversão da guarda e até mesmo a suspensão do poder familiar. Embora o genitor não quer afastar a mãe do convívio das crianças, ele entende que é necessário que ela acompanhe o desenvolvimento dessas crianças mesmo estando morando em outra cidade. É importante que essa mãe venha acompanhar porque isso faz uma diferença no desenvolvimento dessas crianças.